em segurança agora em Taguatim. Os comerciantes da região estão exaustos por serem alvos aí de criminosos sempre. Cara, você vai ver agora imagens de um furto a uma loja lá na Feira dos Goianos. Lugar movimentado, de bastante gente, gente boa. Esse é o momento em que uma mulher, cara, furta uma bolsa em uma loja de acessórios femininos lá na feira. Olha lá, você notou aí? Ela já colocou ali, ó, no meio da saia, sei lá de quê. Ela pegou agora, ó. E onde que ela esconde? Será que é ali no casaco? Por que a gente não mostra a cara dela? Tinha que mostrar o carão dela. Tinha que mostrar o carão dela. Ela ser identificada e presa. Assim fica mais difícil da gente identificar, ó. Segundo funcionários aí, ela entrou, a gente na loja, se passando por cliente. Em um momento aí de distração da funcionária, e fazia, inclusive, atendimento, ela coloca uma bolsa por parte do vestido. E é muito. Mas é muita cara de pau. Cara de pau. Aí em seguida, vai de boa, tranquila e favorável, sem levantar suspeito. No momento do furto, a loja estava com cinco funcionários, e pelo menos cinco clientes. E nem assim ela teve medo. Comerciantes, pedem ajuda aí pra quem puder. Dá alguma informação. Sobre, inclusive, é um casal. Porque tinha um homem aí dando suporte pra essa mulher também, hein. Tinha um homem dando suporte pra essa mulher que levou a bolsa. As denúncias podem ser feitas aí pela polícia, através do 190. E aí tem o 197 que é famoso, né? Que você não precisa nem se identificar. O 197, eu disse que denúncia é da Polícia Civil. E você sabe quem é essa mulher aqui, ó. De vestido cinza e casaco 197.